Estamos indo em direção a Stonehenge, um sítio pré-histórico, um dos primeiros vestígios do ser humano na Terra. Imagina se isso aqui não é mágico. Stonehenge é um dos sítios mais visitados do mundo. Olha a quantidade de gente aqui esperando. Estamos em Stonehenge, um dos sítios pré-históricos da época do Neolito, aqui tivemos os druídeos, tem Arthur, Merlin, então é um lugar mágico. Temos pedras aqui de mais de 50 toneladas e olhem, uma na horizontal, duas nas vescais, homens carregando isso, imaginem. Stonehenge é um sítio pré-histórico da época do Neolítico. Pode ter sido para efeitos religiosos isso aqui, mas com certeza os druídas passaram por aqui. Falam também do rei Arthur, do Merlin. Agora sentada aqui em Stonehenge e observando, você vê como é uma loucura esse negócio de religião. que dizem que isso aí pode ter sido feito para cultos. Os campos são muito verdes, muito lindos. Tudo muito lindo. Tchau! 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 Obrigado.